Minha amiga veio cozinhar aqui em casa, ela viu uma massa da internet e ela vai reproduzir essa massa, né, Thay? Bom, vai ficar maravilhosa, massinha de queijo brie. Aqui ela vai jogar um pacotinho de tomate cereja, dois queijos brie. Agora ela vai jogar gorgonzola. Hum, isso aqui vai ficar muito gostoso. Uma lata de tomate pelado. Azeite de olívoa pra dar um grau. Ervas finas. Tempero eduguedes. Sal. Temperinho verde, no caso, salsinha. Trinta minutos no forno. Yes! Enquanto a gente deixa no forno, a gente vai cozinhando a massa. A massa tem que ser a mais grossa que vocês acharem no mercado. Olha isso aqui, gente. Agora ela vai misturar. Ai, meu Deus! Lembrando que eu sou bariátrica, então eu como menos. Gente, olha o tamanho do pratinho dela. Ela é bariátrica, ela come pouco. Eu como menos, então esse é o meu pratinho. Mas vocês sirvam-se à vontade. Hum, bom. Só façam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.